E aí gente, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do nosso canal. Eu sou o Rafael Ferreira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas técnicas que eu uso para remover praticamente qualquer objeto indesejado de uma imagem dentro do Photoshop. Então vamos ver aqui como que funciona essas duas formas de remover objetos. A primeira e a mais simples é usando o Content-Aware Fill, que é uma técnica muito conhecida, muito famosa, mas que muita gente ainda não sabe. Então eu vou mostrar para vocês aqui para não ter mais dúvidas em relação a essa ferramenta. Eu tenho essa imagem aqui e eu gostaria de remover essas estátuas aqui do fundo que eu acho que não estão colaborando muito para a composição. Então a primeira forma que eu vou tentar usar aqui é o Content-Aware Fill. Eu vou contornar com a ferramenta Laço, que tem como atalho a tecla L. Vou selecionar ela, é o primeiro lacinho, o livre mesmo. E eu vou contornar o que eu quero remover por fora. Olha só, eu não preciso fazer uma seleção precisa aqui no que eu quero remover, eu só preciso englobar completamente o objeto. Depois disso eu vou navegar no menu Editar, Preencher. E aqui em Preencher eu vou conferir se a opção que está marcada é a opção Sensível a Conteúdo, que na versão inglesa é Content-Aware. E aí eu só preciso pressionar OK, que ele vai fazer uma leitura do que está em volta e vai preencher o que está dentro dessa seleção. Olha que genial, ele removeu praticamente de uma forma perfeita aqui, melhor do que se eu fosse fazer com o carimbo, por exemplo, em questão de um segundo, dois segundos. E isso serve para muitas outras coisas também. Eu vou tentar remover esse outro aqui, fazendo uma seleção. Eu sempre tento pegar uma área pequena, não preciso, não posso fazer uma seleção muito grande e eu também não posso fazer uma seleção muito delimitada como essa daqui, por exemplo. Tem que ser uma seleção que englobe todo o objeto que a gente quer remover. Aí eu vou pegar aqui, termino a seleção, solto o mouse e agora eu vou usar o atalho para esse ajuste, que é o Shift F5. Ele vai abrir a mesma janela, é só pressionar OK, confere se está marcado Sensível a Conteúdo, as opções aqui é normal e opacidade sem, e pressiona OK. Ele vai remover. Normalmente ele vai ter mais facilidade de usar esse ajuste e remover as coisas perfeitamente quando a gente tem um padrão em volta. Quando a gente tem diferentes áreas em volta do objeto que a gente quer remover, não fica tão fácil assim. Por exemplo, aqui, olha só. Nessa parte aqui da foto eu já tenho uma diferença, não tem um padrão como eu tinha ali que era a mesma coisa de todos os lados praticamente. Aqui eu já tenho uma diferença, eu tenho essa parte do fundo e eu tenho essas outras plantinhas aqui que ele vai ter dificuldade de criar a ligação entre essa parte aqui e as plantinhas. Então eu vou tentar usar, e quando ele não faz o serviço perfeito, ele não remove perfeitamente, pelo menos ele faz boa parte do trabalho para a gente. E aí depois dá para fazer um retoque com o carimbo ou com o Band-Aid. Aqui ele removeu, mas ele não conseguiu refazer as plantinhas. Eu vou pegar o carimbo, vou usar aqui um fluxo ou uma opacidade baixos, vou colocar aqui 20 de fluxo, e vou preencher aqui, pega com Alt e joga para lá para preencher o que ele não conseguiu. No outro tutorial a gente pode falar mais sobre o clone, mas aqui basicamente é pegar com Alt e jogar para ali onde ele não conseguiu preencher. Eu posso fazer outros ajustes, outros retoques que ele não fez perfeito. Olha só, aqui ficou meio tortinho. Eu vou com o carimbo segurando Alt e corrigindo. Outra coisa, olha só, esse fundo aqui ele ficaria muito mais legal se ele fosse redondinho, concordam? Eu vou abrir o Liquify, que é o Dissolver, o atalho é Ctrl Shift X. A gente pode vir aqui no menu Filtro, Dissolver, ou o atalho é Ctrl Shift X. Ele vai abrir o Liquify, que é aquele que a gente usa para modificar as formas da imagem. É bastante usado para fazer, para emagrecer as pessoas também. Mas nesse caso aqui eu vou usar ele no fundo, olha só. Eu vou deslocar aquelas partezinhas do fundo lá, até fazer com que elas fiquem bem redondinhas. Olha só, que legal. Assim eu consigo deixar uma composição muito melhor aqui na minha foto. Então aqui eu consegui agora deixar alinhadinho. Vou pressionar OK, ele vai aplicar esse ajuste lá no fundo, olha só como era. E agora falta eu remover essa parte do rebatedor que apareceu aqui embaixo. Eu vou tentar usar o Content Aware, vamos ver. L para pegar o laço. Contorna. Aí eu vou contornar por fora aqui, para ele englobar completamente o rebatedor. Shift F5, Enter. E ele não conseguiu fazer uma remoção muito boa. Então volta. Quando não dá certo, aí a gente tem que testar outras possibilidades. O que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar carimbar essa parte daqui para cá. Vou tentar pegar esse lado e virar ele para cá. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer usando o carimbo, que é a forma mais comum. Mas tem uma outra forma que eu uso bastante, que é recortando essa parte aqui. Tira um pedaço, faz uma seleção com o laço mesmo. Duplica com o CTRL J, aperta CTRL J para duplicar. Pressiona CTRL T para redimensionar isso. O CTRL T abre a caixa de transformação livre. A gente pode redimensionar da forma que quiser. Rotacionar. E se apertar com o botão direito, a gente pode apertar em virar horizontalmente. Ele vai dar um flip horizontal e eu vou jogar ele lá para o outro lado. Aí eu vou rotacionando. Posiciono aqui. Vou dar um Enter para ele confirmar essa alteração. E agora eu posso colocar uma máscara e com o pincel em preto, pincelzinho normal, coloquei uma máscara aqui no terceiro ícone da paleta de camadas. Ele vai jogar uma máscara branca em cima dessa minha camada. E isso significa que a camada inteira continua visível. A máscara branca continua visível. E aí eu vou pegar o pincel em preto para esconder algumas partes dessa camada. E as partes que eu vou esconder vão ser as extremidades. Porque olha só, se eu chegar pertinho aqui, eu vejo que ele está quebrado. Não ficou perfeito. Mas com um pincel com fluxo ou uma opacidade mais baixa, eu consigo remover e fazer com que ele mescle perfeitamente. Removendo o cantinho aqui já está praticamente perfeito. Eu vou tirar isso daqui. Posso tirar essa parte aqui. E se eu errar, se por algum acaso eu errar, é só apertar X para inverter a cor para branco. E agora eu posso revelar novamente tudo o que eu escondi. Mas aqui não precisa. Eu só vou manter a alteração que eu fiz. Remover mais um pouquinho aqui. E agora está pronto. Está removido perfeitamente o rebatedor ali. De uma forma que o Content Aware não conseguiu, mas de uma forma manual a gente com bastante facilidade consegue. E por último, uma última dica que eu gostaria de dar para vocês aqui é de um ajuste novo que tem dentro do Photoshop. Que é a possibilidade de a gente cropar, de a gente cortar uma foto, ampliando a área dela, ampliando a área da imagem. E fazendo com que o Photoshop preencha isso automaticamente para a gente. É uma coisa que dava bastante trabalho de fazer antes, mas que agora está muito, muito fácil. Se vocês verem essa foto, ela está um pouco torta, né? Então eu vou segurar o mouse por fora e vou endireitar ela. Vou rotacionar até eu achar que ela está retinha. Ok. Só que aí, veja só. Eu vou perder essa área da imagem. Se eu não quiser perder, eu vou segurar Shift e vou ampliar isso. Para cá e para cá. E aí ele vai começar a gerar essas partes brancas aqui que não tem informação, não tinha, não é parte da foto isso. E aí para preencher isso de uma forma muito fácil e muito prática, eu vou marcar a opção chamada Sensível a Conteúdo. Que é a possibilidade de a gente usar o Sensível a Conteúdo para preencher após fazer um corte onde vai sobrar alguma parte ali. Então eu marco a opção Sensível a Conteúdo e vou dar um OK. Ele vai fazer o corte, vai ser um corte um pouquinho mais lento, porque ele vai estar preenchendo, ele vai fazer a seleção e preencher tudo automaticamente. Olha só. Agora a foto está reta. E a gente não perdeu nenhuma área da imagem. É genial esse novo corte, tá? Então vamos ver aqui o antes e depois. Olha só o quanto a gente conseguiu limpar a foto. A limpeza da imagem é uma etapa da edição que eu considero muito importante. Eu sempre procuro coisas que estão chamando a atenção, que não estão colaborando para a composição da foto. E removo para fazer com que a atenção seja totalmente direcionada para onde eu quero. Que no caso é a modelo. Olha só. A foto era assim. E agora ela ficou assim. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as duas principais formas que eu uso para remover objetos indesejados das minhas fotos. Espero que seja útil para vocês. E se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto de pós-produção, a gente ainda está com as inscrições abertas para a segunda turma do Workshop Becoming Pro Online. Que é um workshop totalmente online. Você pode assistir da sua casa a hora que você quiser, quantas vezes quiser. E aprender todas as técnicas que eu uso para fazer a edição das minhas fotos. As inscrições ficam abertas ainda até o dia 12 de abril. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, para quem quiser saber mais sobre o workshop. E a gente se fala no próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho